Eu tô pensando em dar um anel. E você que quer presentear a mamãe com um lindo anel aqui na gloriosa semi-joias, tem muitas opções e você vai levar dois presentes pra mamãe. Anéis com botãozinho de rosa já, não é, Tony? Por quanto, hein? Por R$ 6,90. Por R$ 6,90 com botãozinho de rosa, mas não para por aí. Tem os brincos também, o brinco no botão, o par de brincos no botão sai por quanto? R$ 5,90. R$ 5,90 é barato demais. Olha, eu vou falar do segundo presente que você vai levar pra mamãe. Em qualquer compra aqui, vai ganhar um pingente. A gente pode escolher, tem sol, tem coração, tem com strass também, né? Tem todos. Tem vários modelinhos de pingentes. Você vai levar de presente pra sua mãe o segundo presente. Aqui é por conta da gloriosa, viu, gente? Eles têm uma equipe treinada que vai te atender da melhor forma possível. Tem colares, pulseiras, pingentes, brincos, folhados pra você com preço em três vezes sem juros aqui na gloriosa, que fica na rua 7 de abril. Qual o número? Número 60. Qual o telefone? É 3104-5724. E domingo eles vão abrir também, viu, gente? Das 10 até as 18 horas, domingo, dia 13. A gloriosa semijóia tem muita opção pra você presentear a mamãe, não tem, Tony? Tem. Vem pra cá. E você, hein? O que vai dar de presente pra mamãe? Tchau.